AIA 121 RECORDS, 9 NEOR CRIMINAL RECORDS, Foda-se a polícia, o PESTE MAFIA Carreiras de farinha pra madrugada sustentar, quando os homens invadem vão mudar De mundo para eu tô furando viatura, vendo o grande é agonizar Só puto real fechando com a mafia Carreiras de farinha pra madrugada sustentar, quando os homens invadem vão mudar De mundo para eu tô furando viatura, vendo o grande é agonizar Só puto real fechando com a mafia A polícia dos 27 estados, muitos manos inocentam sendo procurados Aprendi a me proteger, fazer minha proteção Não quero ver minha mina chorar no meu caixão Ser baleado pelos portos de parda Vão me calar só na base da bala Foda-se a polícia, foda-se o seu sistema Eu vou fazer de tudo pra causar mais problema É bala na cabeça, é bala no peito Eu sempre vou estar do lado direito Andar sozinho a noite é uma cilada É como eu digo, Deus cria a rota que mata Só querem te bater e te desrespeitar Entrar, invadir e dominar o seu ar Disparam primeiro, depois faz a peruta Quando o patrão inocente não dão notícia Carreiras de varinha pra madrugada sustenta Quando os homens invadem vão mudar Tipo do 40 furando viatura, vendo o grande é agonizar Só puto real fechando com a mafia Carreiras de varinha pra madrugada sustenta Quando os homens invadem vão mudar Tipo do 40 furando viatura, vendo o grande é agonizar Só puto real fechando com a mafia Essa vida nos transformam em monstros humanos Policiais na sua cola te batem, te espancam Raça maldita da porra, malditos fardados Te tacam na parede, na frente de pessoas sendo humilhadas Te chamam de filho da puta, sem você nada a fazer Mata inocentes, pessoas que não tem nada a ver Não vim só para falar, dessa maldita rastra Nesse mundo maldito Convivendo com pessoas falsas Crianças implorando pra não morrer de fome Por isso que querem votos, querem mostrar seu nome Prometem moradia, mas com falsidade O pior é que as pessoas acreditam, pensam que isso é verdade Mais o que dizer, da sua vez com crianças no chão Pra ter mais tiroteio do que escola, pra educação Crianças crescem, viram marginal Vender crack e farinha, uma coentra, ficam e acham normal Carreiras de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão lutar De ponto 40, furando, 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 gambé agonizar Só puto real, fechando com a mafia Carreiras de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão lutar De ponto 40, furando, 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 gambé agonizar Só puto real, fechando com a mafia K.R.O.W. Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se o governo Eu falo a verdade, se eu os amei, eu tomo parceiro De um milhão e público te espanco, por nada Só pelo fato de não andar de terno e gravata Fique ligeiro com o ligado dos arrombado O fardado não queira ser mais dofinado O assassinado jogado no mato, no jornal sempre rolado Com o rosto desigurado Moleque desde pequeno Já querendo ser o patrão Não se engane, não, porque o crime é ilusão Norvejo escola, só moleque cheirando cola Tiro na cabeça, quem vai ser enterrado agora não demora Você pode ser o próximo da fila Sem dó nem piedade vão chegar Tirando a porra da sua vida Somos adaptados como lixo qualquer MTS é a revolta E que se volta os tenta Caiocais de farinha pra madrugada sustenta Quando os homens invadem vão lutar Tipo outro 40 furando viatura Vendo gambé agonizar Só com o torreio fechando o gol a maciá Carreiras de farinha pra madrugada sustenta Quando os homens invadem vão lutar Tipo outro 40 furando viatura Vendo gambé agonizar Só com o torreio fechando o gol a maciá Não quero ver vocês sorrindo sobre meu corpo morto Suas palavras fracas não afetam meu instinto louco Tô disposto a mostrar igual sua verdadeira face Destruidores de largas caçam milhares de piedade como frango pro abate Filhos da puta querem paz, mas só tão comprando guerra Mortes cada vez mais e mais Meta na favela, vela, zéria Pela corontal vai espelho, vocavo, vocavo, vocavo Pobre é passado como bandido, é encontrado junto a morto furado Jogado no mar, no mar, no mar Como um gelo mais rápido que um flash No movimento te deito, você nem sente o clap Meus aliado te seguem, minha sombra te segue Otário não esquece, meu nome é Luz e tem óleo Como a água do que passa e nem cresce, Otário não teste Agora eu te dou 10 segundos pra me responder O que você vai fazer quando nós aparecer Vai matar ou morrer, me enfrentar ou correr Começa a gritar ou então vai se esconder Faz de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão mudar Tipo do pão, eu tô furando filha pura Pra tudo bem ver agonizar Soco do real, fechando com a mafia Carreiras de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão mudar Tipo do pão, eu tô furando filha pura Pra tudo bem ver agonizar Soco do real, fechando com a mafia Carreiras de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão mudar Tipo do pão, eu tô furando filha pura Pra tudo bem ver agonizar Soco do real, fechando com a mafia Carreiras de farinha pra madrugada sustentar Quando os homens invadem vão mudar Tipo do pão, eu tô furando filha pura pura Pra tudo bem ver agonizar Soco do real, fechando com a mafia Piano Jاء, mer Piano JGO! Sabe a ... Sabe a ... Eu tô furando filha! Tchau, tchau.